O setor de comunicação, para mim, é um grande desafio, um grande prazer. Trabalhar com desenvolvimento de liderança sempre foi um sonho que está sendo realizado agora. O que mais me chamou a atenção na empresa foram os valores. Liberdade financeira, liberdade de espírito, liberdade de fronteiras. Aqui já deu certo. Meu nome é Edson Silva, sou líder europeu da LibertaJá, o primeiro cadastro na Europa. Desde já quero agradecer a toda a minha rede e equipe que por esses dias tem feito um espetacular trabalho. Você deve estar se perguntando por que eu escolhi a LibertaJá. É simples. Pela filosofia da empresa, por ter produtos fantásticos e também por ter...